Música Hoje a Champ é um saúde animal, vem até um centro equestre aqui em Anápolis, aliás, o mais importante centro equestre do estado de Goiás, sem dúvida nenhuma, é onde nós estamos, é o Ecosville, aqui são vários animais estabulados, é um centro de treinamento muito importante e que tem uma parceria muito bacana com a Champion, os produtos da linha de equinos da Champion, esses produtos são usados aqui largamente nesse centro equestre. E aqui também acontecem várias provas, vários eventos, eu estou com o Edjalma para a gente conversar. Edjalma, um prazer muito grande estar aqui com você, viu? Satisfação é nossa, Rog, de novo aqui com vocês. É sempre uma alegria para a gente. Vamos falar um pouquinho? Primeiro dos produtos da Champion, você sempre tem recomendado os nossos produtos. A Champion realmente tem produtos excelentes e está com a linha nova aí, sempre está com novidades, sempre está agregando muito a qualidade dos nossos animais aqui. É claro, e saúde do animal, ainda mais quando se trata de animal atleta, a saúde é muito importante, cuidar de todos os cuidados, a atenção do médico veterinário, os medicamentos, os suplementos, enfim, para que quem trabalha, quem cria o cavalo tenha o prazer final que é ver o animal se portando bem nas provas. E não é diferente aqui, você tem animais aqui de excelentes performances, né? Temos, temos sim. E ninguém está muito distante hoje, um longe do outro, não. Então a gente tem que trabalhar nisso, é nos mínimos detalhes aí que vai fazer a diferença. Então é um cavalo bem mineralizado, bem alimentado, bem suplementado, ele está aí pronto, preparado para entrar nessas disputas aí e ter destaque. É claro. Vamos falar um pouquinho das atividades aqui do centro. Aqui você abriga, você hospeda animais, né? Inclusive, para trazer o animal para cá, tem que ser um animal de boa qualidade, evidentemente, porque aqui o animal vai ser bem tratado, né? Se você cria cavalo, ah, eu preciso de um lugar para ficar estabulado. Eu recomendo o Ecosville, que aqui a estrutura é maravilhosa, toda pensada no cavalo. E aqui constantemente também tem atividades, né? Tem provas acontecendo. Vamos falar como é que está o calendário aqui do Ecos. Olha, já nesse domingo a gente tem a primeira prova do ranking goiano de hipismo, né? E a gente tem também a segunda... Vai ser a segunda vez que a gente promove um campeonato centro-oeste. E o ano passado trouxemos para cá a prova inédita, esse ano está se repetindo, já entramos para o calendário nacional. Então, no 8 e 9 de abril, campeonato centro-oeste de hipismo. São quantos conjuntos são esperados? Agora, primeiro na prova do goiano, né? Que acontece aqui no Ecosville, são quantos conjuntos esperados? Esperamos aqui no campeonato goiano, em torno de uns 66 conjuntos aí, compondo umas 5 entidades. Agora, isso mais que dobra durante o campeonato do centro-oeste, porque receberemos aí cavaleiros do Rio Grande do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Que bacana. E qual é o nível? Como é que você tem observado o nível desses conjuntos apresentados? Olha, temos muitos bons cavaleiros. Cavaleiros, geralmente, há os destaques, né? Brasília é um polo muito forte, mas Goiás está bem encaminhado. Temos bons cavaleiros aí, temos cavaleiros representando o Brasil em outras competições, até internacionais. Então, estamos trabalhando. Ainda temos muito pela frente, mas estamos conseguindo os bons resultados. Isso é maravilhoso. Vamos, então, fazer um convite para todo mundo que está nos assistindo, com certeza o Brasil inteiro nos assistindo, para conhecer aqui o Ecosville. Dia 19 de março tem a prova do campeonato goiano, de hipismo, e no mês de abril, a etapa do campeonato regional, né? Do centro-oeste. Isso mesmo. Nem tudo está em calendário definido ainda, mas provavelmente teremos exposições, exposições do cavalo mangalarga, exposições do cavalo árabe e outros eventos. O Centro Equest Ecosville é um lugar preparado para receber esses eventos e também para receber os cavalos de quem queira um lugar para alojar o seu animal, um lugar onde pode ter certeza que ele vai ter um trabalho de qualidade, ele tem uma estrutura de qualidade, profissionais de qualidade, então o cavalo dele vai estar em boas mãos. Com certeza. Djalma, brigadão mais uma vez por nos receber, parabéns pela estrutura aqui maravilhosa que você tem, e vamos lá, vamos convidar os amigos do Brasil inteiro realmente para conhecer o Ecosville, para conhecer também o calendário. Como é que a gente mantém contato aqui? Entre pelo site www.ecosville.com.br, lá tem todas as informações. Também tem uns páginas no Facebook, estamos na maioria dos grupos de WhatsApp. Bacana. É isso, então você que gosta de cavalo, conheça também o Ecosville e conheça a linha de equinos da Champion, eu tenho insistido tanto em falar, compre o Champion Equinos, Estongicídio, enfim, toda a nossa linha de produtos destinada para o seu cavalo. Então, não perca essa oportunidade também de estar convivendo no meio do cavalo, você que é um apaixonado pelo cavalo como todos nós. E a Champion, sempre desenvolvendo, como disse o Edjalma, desenvolvendo novas tecnologias para melhorar a performance do seu cavalo. Champion, quem usa, recomenda.